Música Sou Antônio Ventura, nasci em Guarulhos, São Paulo, filho de baianos, dona Célia e seu Toninho, retirantes aí. Sou músico, compositor, instrumentista, violeiro, educador também e sigo nessa estrada aí, trilhando minha sina, né, que é levar alegria pro povo através da música. Acho que esse é o meu legado aqui, né, nesse mundo. Bom, meu nome é Ricardo Santiago, Moreira da Silva, nome grande, e eu vim de uma cidadezinha chamada Itu, interior de São Paulo. Vim pra Guarulhos, pra grande São Paulo, pra trabalhar com a música. Uma coisa que pra muitos é um desafio muito grande, pra muitos é uma coisa, uma perda de tempo, né. Então vim pra cá pra poder trabalhar com isso, pra poder provar pra mim mesmo que era possível e também provar pra outras pessoas que acreditavam na música como meio de trabalho. E chegando aqui, trabalhando aqui, também vi que o interior era rico de musicalidade, tanto que nós voltamos pro interior várias vezes pra fazer shows e adoramos o interior, tanto de São Paulo quanto de Minas, ou qualquer outro interior do Brasil. Além de músico, além de cantor, sou professor de canto também, então trabalho com a música 24 horas do meu dia, isso é muito bom, e que assim seja. Iambu é um projeto muito lindo, muito bonito, de dois amigos, né, que resolveram se juntar pra poder compor uma cantoria, né, propor uma nova perspectiva artística, né, musical. Enfrentam a estrada, enfrentam tanta coisa pra viver da música, pra viver do que acredita, desde a poesia ao estilo musical. O Iambu é um projeto que representa muito da questão folclórica regional, que eu acho que é tão importante porque o nosso país, ele grita por isso, fala muito disso, né, e todo mundo tem essa memória afetiva da questão dos interiores do país, né, muita gente veio do interior e sabe do que a gente tá falando, assim, acho que é uma forma de comunicação, o Iambu. Uma etapa com o Iambu como essa, pra mim é maravilhosa, tô muito feliz e é gratificante demais. Então o Iambu é isso, é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de amor, trabalhar com a música regional, trabalhar com a música folk, com muita pesquisa, com muito contato, Aquele contato com as pessoas, né, é isso que o Iambu trabalha, e é voltar pra casa sempre cada vez mais feliz. O Estrada Mãe é uma homenagem à estrada, né. Ao longo desses anos de projeto de Iambu, são dois anos e pouquinho, antes disso nós não tínhamos pego estrada, né, como pegamos agora. Então poder ter vivido, poder ter calejado um pouco a nossa bagagem, nos fez entender muito sobre a estrada. Pegar dias de chuva, noites de chuva, noites de sol, vento, e poder chegar em casa sempre bem, com muita saúde, sempre cada vez mais pensando em outros shows, sempre foi muito, uma coisa muito boa pra gente. Foi um pouco tempo do primeiro disco, agora pra esse segundo, mas a gente teve muitas vivências, assim, maravilhosas, e que nos formaram, né, quanto músicos, nos deixaram mais espertos, mais maliciosos, mais ou menos no tempo mais sensíveis. E Estrada Mãe é ela que nos acolhe, ela que nos faz, ela que nos move, né, ela que aponta a direção. E a gente tem que sair mesmo, se vestir de coragem e dessa bênção da mãe e ir pra cima, né. Eu acho que o CD traz muito isso. Então nós começamos a entender que o que nos abençoa mais do que uma mãe, né. A mãe sempre nos dá bênção, sempre nos abençoa na estrada onde a gente vai. Então entender que a estrada nos permitia chegar bem, sair bem, cada vez com mais saúde, nós começamos a entender que a estrada era a mãe, né, ninguém abençoa mais do que a mãe. Então por isso esse nome, uma homenagem aos nossos caminhos. A campanha de financiamento coletivo, eu acho que hoje ela vem concretizar o que eu e o Ricardo já pensava sobre a música, né. A música ela é feita por muitas mãos. A gente, a gente entende assim que a gente não consegue fazer nada sozinho, né. Bom, trabalhar com o financiamento coletivo é frisar e bater numa tecla que a gente fala desde o primeiro dia de Iambu. Que o Quando Iambu Cantou no Meu Quintal é um projeto de mãos. Eu e o Anthony nós subimos no palco pra representar muita gente. Famílias, amigos, pessoas que gostam do nosso trabalho. Tem muito mais significado, né. A campanha de financiamento coletivo, ela traz muito significado, né, pra nossa arte e pra construção disso. Então eu acho que nesse sentido a gente pode pegar isso, sabe. Aquele contato com as pessoas, né, é isso que o Iambu trabalha. E é voltar pra casa sempre e cada vez mais feliz. Bom, gente, é isso. A campanha tá no ar. A gente vai precisar muito da ajuda de vocês pra construir isso junto. E é muito importante, muito importante que vocês ajudem a colaborar conosco pra que esse projeto seja realizado, né. Essa é a missão. Nós contamos com vocês. É um trabalho de mãos. É um trabalho nosso e um trabalho de vocês. Todos nós juntos, tá bom? As recompensas estão na descrição da campanha. Tá bom? É só olhar a que vocês se identificarem melhor e fazer a contribuição. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Vamos lá.